Salve, salve galerinha! Tudo bem? Aqui quem fala é o Mito e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez galera, olha só o que temos aqui, olha só, o que é isso aqui? O que é? O que é? Não sei Exatamente galera, Destroy All Humans Esse jogo aí que saiu um remake que tinha lá no Play 2 galera, esse jogo aqui, eu nunca joguei ele né Joguei algumas fases aqui, mas eu tô aqui pra realmente testar esse jogo, ver como que ele tá Eu gostei bastante da premissa dele, muito boa mesmo E é isso aí galera, esse aqui é um jogo pirata, porque já saiu piratão aí né, não tem dinheiro pra comprar Então, eles pegam o recurso pirata, vou tá deixando o link aí na descrição pra vocês baixarem o jogo Se vocês quiserem aí testar ele no seu PC, esse jogo é bem leve, então provavelmente vai rodar no seu PC Mesmo que você tenha um PC fraco, beleza galerinha? Então é isso aí, grande abraço, fique com o vídeo É isso aí galerinha, tamo aqui no jogo, já vou continuar na minha fase aqui Essa fase eu não joguei ainda Mas é uma fase aqui, chama Festa de Alienígena na Piscina né Vamos ver aí o que se trata desse jogo aqui, é muito engraçado galera De jogar realmente, você faz um caos aqui com o nosso Alienígena Vamos ver aí dentro do que está essa missão aqui cara Beleza então né, temos que encontrar o macho alfa aí Missão de ficar escondido, ninguém pode ver que eu sou um alienígena cara Que merda hein Esse tipo de missão não acho tão legal assim, da hora mesmo tacar o caos e matar geral, tá ligado Aí vamos aí fazer a missão né, tá pedindo pra nós aí Opa, quase fui visto ali Vamos ver aqui ó Aí consegui, boa Bom, tranquilo, deixa o cara aqui ó, congelado ó Aqui ó, tá bem congelado aqui ó, ninguém veio porque ele tá invisível Vamos ler o pensamento É, a tradição tá um pouquinho errada ali, mas beleza Analisa os humanos, vamos analisar aqui né Beleza, só um policial tranquilo O que nós temos aqui Ah, tem que analisar os humanos até a gente conseguir fazer alguma coisa aqui, vamos ver Tá, tem que achar um macho alfa, que sou eu né Às vezes não Talvez eu vou ficar feliz na festa da piscina, encontre algumas meninas sexy sexy, faça um pouco de ação Hummm, festa na... é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Festa na piscina? Ah, achei Análise os humanos, macho alfa Pô, esse aqui tem cara de macho alfa né Não Não, acho que não Aquele perfeito maldito Ah tá Beleza, vamos lá E agora? Opa, já achamos um bagulho ali Vamo lá, vamo lá, vamo lá O que vocês roubou aqui, tá ligado? Não sei o que que é Vocês roubou Acho que é pra coletar né Eu não sabia disso Ah, tô chegando numa área aqui que eu não vou poder ir né É Vai ser, vai ser um pouquinho complicado Deixa eu voar aqui Voa Não dá Então Tentar esse aqui Vai Vai, 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 vai Não, nada a ver Me viram? Não, mano, nada a ver isso aqui Ah, mano, falei na missão, velho Aí não Merda, hein Ah, beleza galera Voltamos aqui Na onde eu tava no jogo Cara E agora eu já fui mais esperto Aqui, ó Cara do senhorzão policial Opa, tão me disfarçando aqui Quer dizer, meu disfarço tá acabando E que ele é a mente de alguém Pronto, voltou Agora já tô de policial grandão aqui, ó Já posso começar a ler a mente dos caras aqui, ó Posso entrar aqui na área restrita Nem sei se era uma área restrita ou não Mas parece que sim, né Vamos analisar todo mundo aqui, ó Os caras dançando Cadê o perfeito? Ah, o cara Olha o bichão aqui O que que tá fazendo? Não Por quê? Olha, é, mano Não, nada a ver, cara Não, não, não Não Aí, boa galera, ó Por alguma razão aqui, ó Vamos lá Eu descobri que não pode chegar muito perto do prefeito Porque ele começa a se desfazer, tá ligado Ó, se liga Olha lá Ele começa a se desfazer, ó Tem que ficar longe Até ficar amarelo, tá vendo, ó Não pode chegar muito perto Eu vou ter que ler a mente dele de longe Vamos lá Beleza, consegui, cara Dança da galinha Mate os convidados da festa Ah, agora sim, galera Agora 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 é a hora, ó Agora é a hora da Da verdade, ó Nossa, agora Agora é a hora do pau Vem, vem Finalizar aqui Cérebro Tchau, prefeito Vem cá, você também Morre Oh Yeah Mata Boa, boa Errei, errei Boa Frita, frita Aqui, ó Choquinha Choquinha nele Choquinha nele Acabou Opa, vem aqui Morre afogado também, parça Vai, vai, vem Quem mais Morre Vem aqui Morre Porra, esse alienígena é poderoso, cara Morreu Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Vem cá, não vai fugir, não Porra, tá me tirando Tá me tirando Que alienígena brabo Porra Raio desintegrador, rapaz É isso aí, mano, agora Nossa, o bagulho vai ficar doido Vamos ver Pressione Cadê alguém Cadê os malucos É, não tem nada Provavelmente é só em um ano, né É claro Cadê Cadê Putz, vaporiza os malucos Aqui, ó Poxa, o policial tem mais vida, hein Isso aí não pode Pega, pega, pega Pega, alienígena Pega Pega Pega, pega, pega Ó, aqui é alienígena brabo Porra, alienígena brabo, ó Pega, alienígena brabo Pega, alienígena brabo Se você sair da ambulância, use o trânsito para recuperar o trânsito Ação Pega, alienígena brabo Certo, alienígena brabo Ah, eu perdi Eu perdi Eles querem Ação Pega, alienígena brabo Nossa, ganhei um ponto. Boa. Ah, mas acabou o bagulho. Não, aí não, né? Acabou. Meu raio de desintegrador. Bora, polícia. Morre, velho. Destruir esse carro aqui. Acabou o raio. Nossa, acaba muito rápido. Pô, Lini, a tecnologia aí, ó. Não tá tão brabo assim, ó, hein. Tchau. Vem, vem. Frita, frita. Demência. Hum, passei de missão. Nossa, tinha dado uma bugada aqui, hein, galera. Mas é isso aí, a gente tá sujeito, né. Esse tipo de coisa acontecer. Retornar a nave mãe. Loucura em festa no motel. Ó, jovens e santa modesta foram pegos em uma histeria violenta, um som de jazer. Os caras não admitem que tem alienígena aqui, cara. Você tá doido. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. É, deixar aquele like para ajudar. E é isso aí, galera. Esse foi o Destroy All Humans, um jogo aqui muito incrível do Alienígena aqui, metendo o caos, matando todo mundo. E é isso aí, galera. Mito saindo aqui. Um forte abraço e tchau. 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 Tchau.